Fala minha gente, beleza pura? Esse é Academia School Simulator, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura, tá aí a nossa escola, queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos, nós vamos receber daqui a três dias os novos alunos, tanto júnior quanto sênior, ok, perfeito, muito bem, nós temos algumas salas para serem construídas, eu acho que vou fazer a sala de computação mais ou menos aqui nesse espaço, vamos só dar uma planejada rápida para a gente não se perder muito, planejar, layout, ok, eu acho que a sala daria aqui de uma boa, a sala de computadores, né, vamos ver se a gente faz e vamos ver se a gente tem grana também, então é uma sala bem grande de computadores, eu queria fazer pelo menos com o número de alunos das salas, 18, ok, vamos fazer assim, objeto, ele vai ficar mais ou menos aqui assim, eles vão ficar, né, os computadores, aqui duas fileiras de nove, esse é o espaço que ele toma, duas fileiras de nove, a sala vai ficar um pouquinho maior, mas tá de boa, tá tranquilo, muito bem, perfeito, nós temos grana para fazer, muita não, mas dá para a gente fazer, dá para a gente fazer de boa, né, vamos ver, não dá para a gente fazer a biblioteca e tal e tudo mais, isso aí não vai dar, mas computadores vai dar, inclusive a gente pode pegar o bônus, né, bom, primeiro a gente vai ter que contratar um professor para essa classe, para a classe de júnior e para sênior também, mas nós temos ainda três dias para a gente receber esses alunos, vamos dar uma adiantada forte, ok, no dia seguinte a gente já começa a construção, né, perfeito, vai terminar o dia, muito bem, a gente continua ganhando dinheiro, isso é o mais importante, mantendo o ganho, cash flow de 600, vamos começar a construção, parede de concreto, vamos ver quanto é que a gente vai gastar nessa brincadeira, né, já foram 10 mil, vai ficar caro, vai ficar bem caro, aqui vai ser quanto mais, mais 800, não é tão caro o piso, tá de boa, a gente pode estender o piso aqui também, já que ele é baratinho, mas seria bom a gente pensar uma solução, né, para não ficar sem grana, porque se ficar sem grana acaba o jogo, nós temos 9 mil, de repente não vai dar para fazer essa sala agora, a gente vai ter que esperar os professores chegarem, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nossa cantina já está com uma boa capacidade, ok, já construíram essa situação, bom, eu acho que vamos esperar esses professores chegarem para a gente fazer a sala de computadores, né, vamos esperar um pouco, estão faltando muitos objetos, estão faltando muitos objetos na nossa escola, vamos enquanto isso aproveitar esse tempo para a gente colocar esses objetos que estão faltando, por exemplo, ventilador, ventilador, não, podia ser no canto de cá, né, fica mais legal, vamos botar um ventilador, vamos botar um ventilador, as salas de aula, todas as salas pelo menos, né, ok, vamos botar alguns relógios também, sala dos professores, relógio na enfermaria, relógio aqui na cantina, relógio em cada classe, ótimo, tem classe que está faltando janela, vamos fazer isso também, isso deveria contar, né, deveria contar bastante no jogo, na influência, né, influencia muito a sala de aula, uma sala sem janela, uma sala sem janela é uma prisão, né, prisão mal feita, aqui nas nossas prisões tem janela também, ok, não é isso, muito bem, tá aí, tá aí, tá aí, tá algumas aqui na enfermaria, na cantina também, por que não, why not, eu vou botar na sala de computação logo, de uma vez, pronto, 8600, já tá bom, já tá beautiful, 8600, acabou a aula, ok, vamos ver, faltam dois dias pra eles chegarem, tá de boa, vamos acompanhar se tá tudo ok, o funcionamento do nosso, da nossa escola, eu acho que a faxina tá boa, tá tudo funcionando bem, não tá muito sujo, né, os computadores vai ser um pouquinho caro pra gente colocar, os computadores é uma paradinha não tão barata, né, são computadores, afinal, afinal, ok, ok, so nice, por enquanto tá so nice, 9000, objeto, vamos botar água também, tem muita coisa pra gente colocar, roda, opa, muito bem, água, colocar algumas plantas também, ficaria legal, planta sempre dá um toque legal na prisão, na prisão aí, na nossa escola, é importante, tá 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 tá, o que mais que a gente pode colocar, lixo, lixo também é super importante, senão fica bagunça, a nossa escola, colocar um aqui, e um aqui, já temos uma lixeira aqui, ótimo, por enquanto tá tranquilo, nossos alunos vão chegar amanhã, já estamos no terceiro período, perfeito, 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 tem uns comportamentos estranhos, né, eles, eles fazem muito pipi fora da sala, não sei, vômito, não sei que história é essa, aqui nessa área a gente poderia fazer um novo club, é a ideia, é a ideia, vamos tentar, vamos de repente fazer isso sim, e aqui a gente pode colocar uma outra sala, também, começar a biblioteca, pode ser, pode ser, é uma ideia, ou então a gente pode fechar aqui também, fazer uma grande biblioteca aqui assim, e não fazer corredor, também é uma outra ideia, coloque aí nos comentários se vocês concordam, né, ou discordam com essas possibilidades, ou tem uma nova, participação de vocês é sempre muito importante, aqui tem uma cadeira errada, achei, enfim, uma cadeira errada, achei, enfim, o erro, aqui, pronto, pronto, as salas de aulas a gente podia botar nome também, enquanto isso, edit classroom, vamos botar essa aqui, fresh on, fresh 01, ok, edit, aqui a gente bota, sofo, sofo, 01, 01, aqui nesse prédio vai ser tudo 01, hoje a gente faz o prédio 02, não sei, vamos ver, e aqui vai ser, júnior, júnior 01, se a gente fica no controle melhor, não tem professor ainda, a gente vai ter que comprar um professor, contratar, melhor dizendo, e aqui sênior 01, então já fica mais fácil, da gente controlar isso, né, podia ficar também, FSJS, né, S, tem dois S's, mas, tá de boa, tá de boa, nós temos 8 mil, eu não quero gastar o dinheiro todo, os nossos alunos já vão chegar amanhã, então tá de boa, tá tranquilo, eu acho que tem capacidade pra todo mundo, os banheiros de repente ficam muito lotados, né, não sei, não sei, banheiro feminino talvez, não, não, tá rolando de boa, não, play forte, acabou a aula já, 36 vão chegar amanhã, ótimo, já que vão chegar amanhã, a gente tem que contratar o professor agora, né, Staff Teacher, vamos contratar um teacher mediano, teacher mediano pra eles, a gente vai pagar 5 mil já, pra assinatura desse professor, é, nós temos que ver essa assinatura, né, é, vai ser, vai ser meio pesado, 3,900, esse aqui já tô ficando mais tentador, mas é um professor ruim, né, esse aqui também, ó, esse aqui é excelente, mas a gente vai pagar 6,100, a gente tem que contratar dois professores agora, não, precisa contratar um, é verdade dois, mas se a gente contratar um, a gente ganha um bônus, 5 mil, acho que esse aqui tá excelente, High, Junior Class, pronto, ganhamos o bônus, ok, ok, vamos pegar outro teacher, na verdade, a gente já que conseguiu o bônus, a gente pode vir aqui, e botar Sênior e Estudente também, pra gente ganhar esse bônus, Sênior, e a gente contrata o professor, o professor Sênior vai ser um professor bom, sem dúvida, né, vai ser um professor bem bom, esse aqui tá bom, 4,900, até que tá barato, né, tem que tá barato, o Sargento Novak, ele é ruim pra caramba o Sargento Novak, devia ser bom em disciplina, talvez, né, mas ninguém gosta dele, talvez, não sei, não sei, Sargento Novak é interessante, tem um hippie malucão também, 6,000, ele é bom pra caramba o hippie, acho que eu vou botar ele na, 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 na dos Sênior, vou botar ele na dos Sênior, pronto, acho que tem um professor diferente, temos um professor diferente, na nossa escola, ok, falta um concretinho aqui, a gente coloca agora, sem problema, pronto, então, já contratamos novos professores, só temos que, esperar o dia passar, e, recuperar o nosso dinheiro, o nosso bônus, perfeito, todo mundo meteu o pé, sou nice, faltou um, é agora, agora a gente vai ganhar o bônus dos alunos, que vão chegar, os transferidos, quando eles chegarem, o dinheirinho vai entrar, numa nice, e a gente vai construir, nossa sala de computação, né, que é um dos nossos objetivos, olha aí, 14 mil, agora ficou tranquilo, estamos de boa, zona, computer, lab, aqui, ótimo, e a gente coloca os objetos, tranquilamente, no laboratório de computadores, laboratório de computação, eu acho que o dinheiro vai dar, inclusive, a gente pode pegar também, e deve, o to do, o to do, para construir a livraria, e o computer lab, quero fazer uma livraria, também, bem legal, quero fazer uma livrariazinha, pequenininha, apertada, não quero fazer uma livraria legal, vamos ver se a gente consegue, library, computador é caro pra caramba, acabou com a grana, botar todas as cadeiras, e a sala de computação, já vai ficar, operacional, aqui, aqui não quer de jeito nenhum, ou foi, ok, já está valendo, então, todas as classes estão funcionando, o negócio está bonito, fizemos a sala de computadores, ótimo, podemos tirar o layout daqui, que a gente não está mais utilizando, nem aqui, ok, nice, estamos ganhando 1.600 por dia, vamos botar um play forte, vamos ver se tudo está legal, agora, com a chegada de novos alunos, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar, a galera vai fazer xixi fora mesmo, vamos botar mais um, pelo menos mais um concierge, ou mais dois, mais dois, vai, mais dois, não sei se eles controlam, se eles fazem o controle, da situação, hum, melhorar isso aqui um pouquinho, alguns objetos, a gente pode colocar ainda também, que a gente não colocou, ok, fax, a gente podia colocar um fax aqui, na sala dos professores, vai ficar legal, é caro, né, ventilador a gente já colocou, vamos botar um aqui na sala dos professores, deixa-me ver, aqui assim, ok, vai começar a aula, está de boa, quarto período, daqui a pouco eles já vão para casa, não sei se está muito sujo, está um pouquinho sujo, né, mas, os gênitos não usam muito as salas deles, né, as salas deles, eles quase não vão, computer, agora eles podem usar quando eles quiserem, e agora a gente vai fazer a nossa biblioteca, aqui também tem uma, vamos colocar as possibilidades, né, a gente pode fazer uma biblioteca aqui também, aqui assim, uma biblioteca bem legalzona, aqui, eu queria mais ou menos nesse tamanho, qual a possibilidade de aumento, a gente pode aumentar, aqui pode caber uma classe nova também, não sei, coloquem aí nos comentários, aqui está um espaço bom para a classe, nós temos nove aqui, e aqui nós temos oito, talvez uma classe menor, I don't know, I don't know, I don't know, bom, será que a gente faz a livraria ali mesmo? eu queria colocar antes disso, um objeto bulletin board, vamos colocar nas salas de aula também, acabou o dia, perfeito, a gente está ganhando dinheiro, a gente está no positivo, mas temos que ficar atentos, botamos alguns boards, no genitor também, para a escala de trabalho e tal e tudo mais, na cozinha também, por que não? não sei se a cozinha está funcionando bem, nós temos três cozinheiros, acho que sim, está lavado o prato, está esquema, será que a gente começa a nossa livraria aqui? vamos lá, vamos começar, vamos começar, nós temos 12 mil, não custamos com muito dinheiro, 1.200, aqui, mais 800, ok, 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 a galera faz pipi aqui fora, está pesado isso aí, uma hora a gente vai ter que ver como é que regula, aqui, a gente pode fazer um caminho também, aquecer, e uma porta, perfeito, objetos, temos que ficar atento ao dinheiro, library, livraria, vamos botar algumas mesas, por enquanto, talvez assim, não sei, vamos colocar os livros, aqui assim, acho que não vai dar para muita coisa mais não, ficou meio apertado, ficou meio apertado a situação, prefiro colocar mais aqui, mais livros, ok, vamos colocar as cadeiras, ficou pouco, está uma livraria pequena, uma livraria bem pequena, mas eu acho que para começar está bom, mais uma fileira aqui, não cairia mal, se a gente colar na parede, não tem muito sentido, causa da janela, vamos colocar as janelas primeiro, a gente já fica com, com uma ideia do que a gente vai fazer, tem outros objetos que eu quero colocar também, a gente vai colocar, estátua são objetos mais caros, mas a gente vai colocar, mas a gente vai colocar, a gente vai colocar com certeza, ok, 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 livraria tem que ficar em uma nice, zona, library, vamos ver se vai funcionar, não vi quais eram os requisitos para a library, vamos ver se vai funcionar, library, pronto, conseguimos mais 5 mil, ótimo, ótimo, seria bom fazer uma expansão, agora que a gente conseguiu 5 mil, na nossa library, mas vamos ver se a gente consegue fazer ela assim mesmo, vamos ver se funciona, tem que ser uma coisa espaçosa, a gente pode fazer no futuro, uma expansão da nossa livraria, coloquem aí nos comentários, se vocês acham isso também, aqui está estranhão o piso, vou tirar um daqui, eles também não respeitam esse piso, e a gente poderia fazer um club aqui fora, para ficar esquema, uma sala de aula aqui, não sei, deixem aí nos comentários, a ajuda de vocês, sempre vai ser muito importante, nós estamos construindo essa nossa escola juntos, eles continuam fazendo as necessidades fora do banheiro, não sei porquê, aqui também está uma zona, não sei porquê, tem muita entrega aqui de comida, eu acho que a gente está com um problema, eu acho que nós estamos com um problema, Houston, nós estamos com muitos pratos sujos, objeto da cozinha, objeto da cozinha, vamos comprar mais um, não sei se eles estão dando conta de tudo que está chegando na nossa escola, bom minha gente, eu vou ficar por aqui, está aí, eu quero saber muito as dicas e conselhos de vocês, quais seriam os nossos próximos objetivos, a nossa próxima expansão, nós já temos todas as classes, fizemos a livraria e o computador, temos outras coisas para fazer também, 19 estudantes com doentes, isso não é bom, isso não é bom, valeu minha gente, um beijo, um abraço, e até a próxima, fui!